Olha só, estamos aqui na Fazenda Vitória, eventos, aqui a convite dos filhos de Sivirino e aqui ao meu lado direito, Fagundes, que vai nos apresentar essa família maravilhosa Então Fagundes, que encontro lindo, maravilhoso com os filhos de Sivirino Sivirino é popularmente conhecido de Jacobino como Sivirino Bocão É tio de Lícia, é dona Aurinha, é irmão de Xananias e ele era o patriarca da família Tem a família, são vários irmãos, parece que 12 irmãos, a vereadora neta faz parte da família Aí tem o patriarca hoje, o Zeca, que é o homem forte da família, que é quem encabeça tudo, que reúne tudo isso E o ano passado nós fizemos essa festa, eles fizeram essa festa na Barra, eu participei E esse ano é aqui em Jacobina, reunindo toda a família, mais de 140 pessoas aqui da família, toda reunida Gente de São Paulo, de Aracaju, de todo o Brasil, Mato Grosso, reuniram tudo aqui Olha, falando nisso, só foi a chegada em Fagundes, a mulher chegou e encostou Será que está com ciúmes? Então, linda, você veio encostar em Fagundes Não, tem que ficar perto É verdade, porque sabe que eu tomo É, é um perigo Olha só, nessa família toda tem que ter alguma coisa doce E de doce a gente gosta de pirulito Eu adoro chupar um pirulito, Alvo Então, Pipi, você aqui, fazendo parte dessa família de Severino, você é doce mesmo? Sou, sou doce Vem cá, como é que faz, meu milho? Dá uma chupada A gente tem que falar com aquela que está de barriga lá, aquela é a mulher que manda Meu Deus, eu também estou de barriga Olha só o tamanho desse bebê Meu Deus, tudo bom, lindinho? Tudo ótimo Você é bom de boca mesmo, né? Olha o tamanho da serra dele, Alvo Então, que maravilha, está unido junto com essa família Você é neto, no caso Não, eu sou agregado Você é agregado, você agregou na família E dá pra ver que você é com melão, né? Esse aqui eu não aguento, viu? Esse come demais Então, lindinho, é você É neta? Sou neta Ai, que neta e tanta Você gosta de sua linguiça, né? Pelo jeito Adoro Eu também, mulher Papai Meu Deus do céu E essa linda aqui é o que da família? Agregada Agregada Meu Deus, agregada quer dizer o que? Beneta, entrou na família Oi, eu cheguei com 21 anos Estou com 67 Estou aqui até hoje Quero permanecer eternamente Muito bem Vai permanecer e você, lindinha? Com agregada também Eita, só tem agregada, viu? Você é de onde? De Irecê Irecê, a terra do feijão Vem aqui lá, além do feijão Você planta mais o que? Uma mandioca? É sempre boa a cenoura Essa planta a cenoura, viu? É a cenourinha Esse aqui é o... Esse é o carro-chefe O chefe da tribo Dessa família maravilhosa Então, Zeca Eu quero lhe parabenizar Por você Tanta gente assim Dessa família linda e maravilhosa Não é verdade? Obrigado Obrigado pelas palavras Então, e você? Fala um pouco Deixa uma mensagem aí Para a família A mensagem que eu deixo é de alegria De contentamento Por estarmos todos aqui reunidos Alegres Sabe? Por esse evento É verdade Uma semana, né? Uma semana santa Unir a família Assim não tem preço Vem gente de todo lugar Vem de Natal Só para isso Só para esse evento Ai, que maravilha Esse bebê aqui Olha que lindinho Então, lindinho Você deve ser bisnato da família, né? Como é seu nome? Pedro Matias Ai, e aí Que bom estar com a família, né lindinho? Nada mesmo Eita Que família zoadenta Meu Deus do céu Olha Essa aqui será Chega de Natal Tudo bom, lindinho? Tudo bem E você vem de onde? Jacobina Ai, jacobinense, né? Vem aqui Tá faltando a linguiça aí não Nesse prato? Tá Você já comeu ou não botaram? É, porque não botaram Mas se botar, você deixa Deixa, claro Eita, que família linda Olha só Tudo bom, lindinha? Tudo bem, e você? Ótimo, maravilhosamente bem, né? Fazendo parte aqui dessa família Esse encontro maravilhoso Você é o que da família? Eu sou filha de Severino Ah, filha de Severino Herdeira, né? Do trono de Severino Verdade Verdade Já vem fagudo Bonita assim Eu conheci a Miriam toda bagunçada Vendo assim chique Não dá pra conhecer É patrimônio Ó, patrimônio histórico Depois de tomar aula com Miriam, né? É verdade? Ai, eu vou mirar esse aqui Ó o tamanho É tão lindinho Que maravilha, né? Gostei do seu perfil Seu bigode Pode toda hora Ah, que beleza O que é seu nome, lindinho? Daniel Daniel, me leva o céu Você veio de onde, Dan? Eu vim de Curitiba Curitiba, é um curitibano Então Eu sou o jacobinense Mas eu moro em Curitiba É curitibano? É, misericórdia Abenço a Deus, hein? É sério O amor é linda, né? Então, lindinho Como foi que você encontrou esse jacobinense? Foi aqui ou foi lá? Foi lá Ele penetra, foi lá Penetrou tudo lá Dá pra penetrar mesmo, né? Maravilhosamente Bem E aí, gostou do encontro, né? Um baiano com um curitibano? Deu tudo certo Já nasceu alguma cria? Dois É bom, danado A gente não perdeu o tempo, não Olha só Fazendo parte da família de Severino Então, lindinho Você que preparou essas delícias? É a pior Ela que preparou Você tá ajudando ela Ah, você é ajudante É Mas vem cá ajudante Dá uma boquinha também? Come Come, né? Então, falar com a mulher, viu? Essa aqui não é Ana Maria Braga Mas é essa que prepara o lanche Então, lindinho Parabenizar por esse rango maravilhoso É Bom, não sei se vai prestar Mas dizer que eu fiz, eu fiz, né? Se o povo tiver com fome, eles vão comer Agora, se não tiver Não sei se tá bom, não Vem cá, como é o nome do seu Você tem um comércio Você faz comida assim A convida A pessoa convida Você faz ou como é? É Eu trabalho com a pessoa, né? Que já é da família aqui Aí eu vim pra cá pra ajudar ela Você veio de onde? Central De central Então, você tá no centro da família Tô no centro da família E a família é grande, viu? É verdade Que grandeza, né? Isso mesmo Olha que menininho bonitinho Vem cá, lindinho Você faz parte da família? Faço Você é o quê? Neto, bisneto ou tataraneto? Bisneto Bisneto, né? Que satisfação ter uma família linda dessa unida? Bom, não sei, né? Eu acho Deve ser salteiro Eu acho que está aqui já De estudo Porque é uma família muito interessante Muito É Não sei dizer É uma família Incrível É incrível mesmo Incrível é você Você vem de onde? Feira de Santana, Bahia Ah, Feira de Santana Lá, né? Feira de Santana tem uma fama Que o povo passa E o povo leva tudo Que tal passar lá e você me levar? Eita Deixa eu ver Se eu está lindona aqui Ó, essa aqui tem cara que é filha Então, Lidia Você faz que parte da família? Eu sou nora A nora Entrou na família Entrou entrando Há quanto tempo que você está nessa família? 45 anos 45 anos É muito ano, né, linda? Muito É verdade Falar com aquele povo ali Neste ano Eu vou pegar os coroas Estar lá sozinho Viu, Al? Olha que lindona Oi Tudo bom, princesa? Tudo bom, querido E aí Você faz parte dessa família Em quê? Eu sou a matriarca Tem 80 anos Tomo conta de toda essa família Sério, menina Eu ouvi você assim Eu digo Deve ter uns 30 Que maravilha Vem cá Que é lindão Ali é o que é seu? É meu irmão Ah, seu irmão Filha de Sibirino Com muito orgulho Que orgulho, né Fazer parte dessa família linda Linda Vem cá Ainda tem espaço Para uma beldade dessa Entrar na família? Só se for agora Ai, eu passei Seus irmãos Bom, tchau Só que sorriso lindo Viu, Al? Então, lindinha Você fazendo parte dessa família Qual o parentesco que você tem? Sou conterrânea De seu Sibirino Ah, conterrânea De seu Sibirino Paraíba, paraíba É paraibana, viu? Caba danada, viu, Al? Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele lá Olha que coisa linda Esse coroa Ele me parece meu professor Você é o quê, de Laerte? Nada, nada Agora é todinho lá Então Você faz parte dessa família Você é o quê, filho? Não Sou irmão dela Irmão da família Estevão São todos irmãos Todos irmãos Filho de Sibirino Filho de Sibirino Ai, que família linda, né E essa aqui é minha irmã A sua irmã? É, também Não, não tem espaço Para uma cunhada aí, não? Ai, ó Que bonitão Olha lá Olha os bonitões Vou pegar aqueles meninos Lá do outro lado, viu, Al? Então, lindinha Você viu se aproximando Do esposo E encostou, né? É, com certeza Olha que lindão, Al Eu acho que esse menino aqui Já jogou bola com o meu irmão Dava carrinho direto Então, lindinho Que maravilha, né? Estar unido com a família Você faz... Que parentesco é da família Estevino? Sou parentesco todos Sou da família mesmo Da família mesmo É de sangue É de sangue, é Como é seu nome, lindo? É Igor É Igor O Fujão apareceu Então, Fujão Que tal você fugir comigo? Agora Ai, meu Deus do céu Então, que lindo, né? Estar com a família assim unida Nesse espaço maravilhoso Com certeza Eu cheguei há 30 anos nessa família Fui acolhido como filho É o menino de papai É Através do anfitrião Estamos aqui firme e forte E eu quero aproveitar Para agradecer todo o acolhimento E parabenizar pela festa Pelos organizadores Que está tudo maravilhoso E que essa é apenas Mais uma festa De muitas que virão E é muito prazeroso Estar aqui com todos Vem cá Você é casado, é solteiro? Depende Você quer casar comigo? Toda hora Então, vamos lá Até o momento Sou solteiro Mas depende muito de você Ai, já está casado, então Então, vamos ficando por aqui, né? Com as imagens de Augusto Silva Luísa Tomei Para a TV Augusto Urgente Tomei 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 Obrigado.